Como Formosa, recebe muitas pessoas de vários lugares, um paranaense, jornalista, rádio jornalista, ele que trouxe a flor negra, José Martins Negrão. Fomos amigos, fomos conhecidos, tivemos nossas discrepâncias, não vou contar aqui da discrepância, mas em seu leito de morte, enquanto ele estava ainda com sentidos lustres, ele fez um pedido, pediu que este músico poeta, fizesse ao pé do seu caixão, na flauta doce, a Ave Maria Clássica. E eu consegui dar a ele essa despedida, mas antes dele despedir, no ano de 2000, ele escreveu o desabafo. E esse desabafo, ele já falava, lá no final, que ele dispensaria a morte da vida, para buscar a vida na morte. Não, eu não quero esta sorte, me sinto isolado, no mundo errado, e preciso sair. Aqui não sou gente, sou número pendente, gado marcado, tudo controlado, sem poder resistir. Ninguém me pergunta se o certo ou é errado, é bom para mim. Me mostram leis, que eu não discuti, não decidi, não escrevi, e que, no entanto, sou obrigado a cumprir. Como num pós-guerra de ordens insanas, se volto vivo, sou molhado de lado, me chamam de covarde e culpado, porque eu não morri. Não, eu não quero esta sorte de falsos sorrisos, de amor escondido em bocas e portas, de quem se diz meu amigo, e amanhã me bate nas costas, me cospe na alma e me nega um pão. Se penso em resistir, aí me chega alguém de batina, dizendo ser esta a minha sina, e que eu tenho que aguentar. Não, não, o que eu quero é ser livre, poder correr pelos campos, compor melodias e cantar, cansar os meus braços, beber meu suor e gritar liberdade. Comunista? Não, não sou comunista, terrorista ou anarquista. Também não sou situação e tampouco oposição, porque até hoje não descobri quem é melhor ou pior, ou de que lado está o carrasco maior. Neste circo da vida, o que não quero é ser plateia. Quero participar do picadeiro e apresentar o meu número, sem ter que obedecer ao comando do chicote de um domador. Quero ter o direito de usar o dom da palavra, de poder gritar minha mágoa e curtir minhas alegrias. Se é impossível, não importa, eu tentarei buscar, sem me importar ser um fracasso, se fracasso no lutar. Porque o que eu não quero, o que não suporto mais, é esta sorte. E dispenso esta morte em vida, para buscar vida na morte. E dispenso esta morte em vida, para buscar vida na morte.